A estrutura do primeiro clube flutuante de Santa Catarina se desprendeu e foi arrastada para o alto mar em Balneário Camboriú, no litoral norte, na manhã desta quarta-feira. De acordo com a administração do empreendimento, a estrutura ficou à deriva por conta do ciclone extratropical que passa pelo estado. Não havia ninguém no local no momento. Barcos de resgate foram acionados e tentaram conter a plataforma, mas a estrutura da Dejor Club seguia no mar até o início desta tarde. Com a força do vento, a estrutura partiu ao meio.